Mais que nada, isso é a minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado, o que eu quero é samba, saci, Brasil Este samba que é misto de maracato, universal É samba de preto, velho samba de preto Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Canta que eu quero ver Alecide Mais que nada, isso é a minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracato, universal É teto velho, samba de preto Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no... Ale vai chover, abu Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.